Pegando o gancho do Casarões, o senhor foi uma testemunha privilegiada do trumpismo e também foi uma testemunha histórica de um encontro, de uma aliança entre o trumpismo, entre elementos do trumpismo e elementos do bolsonarismo, quando o senhor foi anfitrião do jantar em que estavam Olavo de Carvalho, Steve Bannon, os filhos do presidente. O que o senhor falasse como testemunha dessa aliança, o quanto dessa aliança o senhor vê de estratégico, o quanto é circunstancial e que lições que o senhor viu lá do trumpismo que a gente pode usar para analisar o bolsonarismo aqui no Brasil? Muitas. E às vezes eu achava mesmo que os grupos próximos do Trump e próximos do Bolsonaro conversavam sobre o que iam fazer, porque às vezes eles faziam no Brasil uma coisa que uma semana depois aparecia nos Estados Unidos e vice-versa. Eu acredito que não era um jogo combinado, como se diria em bom futebol. Eu acho que eles pensavam muito parecido. Tinham e têm muitas afinidades. Eu acho que isso, sem dúvida, é um tema de estudos. Eu acho que os acadêmicos, como o Poggi, poderão se dedicar a isso. Mas como é que acontece que em países tão diferentes há manifestações tão próximas de determinados comportamentos sociais e políticos nessa era do autoritarismo populista? Então, eu acho que existem muitas questões para as quais nós não temos ainda a resposta. O senhor teme uma coisa como o Capitólio, para ser mais direta, aqui neste ano ou pós-relição? Não acredito. Não acredito. Porque o Capitólio, eu acho que foi uma excrescência da deformação do processo político norte-americano. Não acredito que haja espaço para isso no Brasil. Os militares nos Estados Unidos tiveram um papel muito importante, porque Trump, quando quis trazer os militares a participar, a conter as manifestações sociais nas ruas, os militares se recusaram. E aqui também isso aconteceu quando os militares não quiseram participar daquela manifestação do quartel. Eu, isso é um pouco contraditório. Bom, se estão tão parecidos, é possível que ocorra algo semelhante no Brasil. Eu acho que, eu não vejo clima para isso. Nem acho que o bolsonarismo aqui está tão organizado quanto o trumpismo nos Estados Unidos.